e fala piazada tudo bem boa noite então pesada é a minha dica de lanche né é a minha dica de lanche que isso se encaixa beleza é esse gênero aí ó quando falar do Bob e do Bob e do Vicky ó ó o Bob aqui ó esse é o Bob aí tá aí tá aí é esse esse que fica esse que ficou medo em roubar beleza né Bob o que o que o Pedro fez hoje em Bob em chegou de cor de pítio chegou de cor de pítio chegou de cor de pítio e a Vicky ó Vicky vem cá beleza a Vicky a Vicky é mais agitado esse é mais de boa beleza então pesada que o Bob não não deu spoiler do que eu vou fazer hoje beleza mas tá bem aqui panquecas beleza pesada e hoje eu fiz panquecas beleza eu fui eu fui com Bob agora tá tá cheio de pelo molho beleza pesada essa é minha dica de lanche beleza é panquecas beleza ao molho de e ao molho de de morango beleza e o morango aí ó ó beleza beleza tá tá eu como sempre pesada vou deixar a nossa descrição é como eu fiz beleza tá eu acho que eu comentei pesada eu acho que nos Estados Unidos ele come bastante panqueca né nos Estados Unidos um dia um dia eu vou conhecer os Estados Unidos a terra da maçã ó ó é doce ó esse aqui esse aqui esse aqui na verdade é doce aqui que eu tô acostumado a falar ao molho né ao molho e que na verdade é esse é um olho só que é só que é o molho de de doce de morango beleza doce de morango com biscoito de de maisena beleza pesada ó ó é que eu tô fazendo é é tipo um bolo tô fazendo molho tô fazendo manja ó o molho do morango beleza beleza pesada tá ó ó está bem aqui beleza pesada é eu tipo tipo admito que eu cometi um pequeno erro ele era para ficar ele era para ficar a tipo é é mais líquido manja pesada que aconteceu que o que aconteceu que ele é que ele ficou bem 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 empastoso beleza ó e eu exagero mesmo hein bicho eu exagero para caramba aqui dá uma palhadinha aí e aqui que tá pegando bem assim aí não vai ficar exatamente perfeito mas é ele eu sou hashtag 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 o Pedro é muito perfeito manja ele tá ele tá ele tá mas para todo pesado é porque eu coloquei bolacha na gente triturada de maisena ó beleza beleza E aí eu achei assim que tá bom né ok pesada beleza E aqui tá aqui tá beleza eu fiz tipo eu fiz tipo é mais ou menos um bolo beleza tá e daí eu finalizo com final finalizo com amendoim torrado beleza pesada tá amendoim torrado ó e daí eu vou vou ver vou dar vou dar uma vou dar uma polverizar beleza beleza pesada tá essa é a minha dica de lanche panqueca beleza beleza é muito muito obrigado é por tudo pesada beleza assim aqui 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 estão aqui que estão receita coloquei e eu usei ó eu usei leite eu usei leite beleza leite eu usei também ovos beleza beleza aquele 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 ovos que você pode e que você pode achar em outro supermercado eu não vou falar eu vou falar o nome do Jacobar por respeito né esse tipo eles autorizarem eu falo mas se não não falo beleza aqui e se possível pesada é que eu compre compre o óbvio mas o óbvio mais barato beleza e aqui temos farinha de trigo beleza ó aquela farinha de trigo aí beleza ó ó e aqui tá e aqui tá bolacha maisena e aqui tá bolacha maisena triturada tá aquela bolacha é mais velho aqui que inclusive marcou muita minha infância e adoro bolacha mais velho é sinônimo ao meu ver de infância ok pesada e aqui aqui tá aqui tá o amendoim torrado aí beleza velho velho arrumar é perdão 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 agafe aí mas eu me derrubei essa parada velho a caixinha onde eu fiz aí a nossa parada caiu aqui embaixo eu peguei beleza e na verdade e que na verdade é um flan na verdade é um flan de morango velho compensa 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 fazer doce é com flan de morango beleza compensa eu só paguei um 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 e noventa muito barato beleza pesada e isso é tudo pesada essa é a minha dica de cozinheiro aí beleza pesada é muito muito obrigado obrigado é por tudo pesada é pela é pela pela as curtidas beleza é os rios comentário muito obrigado por tudo e que riquei e que vocês possuem que vocês podem recar é que caprichar também e no like é e se e se tiver e se tiver muita curtida eu vou comer bastante essa panqueca de doce de morango com de maizena e por ripor 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 e pulverizar a do diamento entorrado um beleza beleza eu já foi bem já foi essa época que eu já foi quando tinha 15 anos que tipo eu tava comer mais hoje em dia eu nem mais nada impossível ok pesada obrigado por tudo pesada tamo junto tchau tchau e aí e aí e aí